A música que a gente vai tocar agora Foi feita porque uma vez a gente foi tocar em Santa Maria E veio esse carinha falar com a gente E ele disse pra gente assim Tenham cuidado Porque a vida é perigosa E quando ele tinha 14 anos ele foi pular na piscina E ele bateu com as costas, então ele ficou assim, sabe? E de repente o segurança estava dando porrada nele Ninguém queria falar com ele Só porque ele não sabia se expressar direito Então essa música é pra todas as pessoas Que não conseguem falar como pessoas normais E que são tratadas como lixo Se você não é bonitinho, que nem as crianças, os anúncios de iogurte Você tá... Se você não tem grana, que nem os anúncios da televisão Você tá... Ou será... Eu acho que todo mundo aqui, antes de mais nada É gente Viva a gente! Viva a gente! Legenda por Sônia Ruberti